Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Alia Libraim, um dos rostos queridos da televisão e do cinema turcos, é um nome que não é esquecido não só pela sua carreira, mas também pela sua vida privada. O ponto de vista de Alia Libraim sobre o casamento também se tornou um tema frequentemente questionado. Como o famoso ator lida com o casamento. Aqui estão os detalhes. Alia Libraim iniciou sua carreira. Como um ator muito jovem e cresceu rápido. Devido ao seu talento e carisma, teve a oportunidade de desempenhar papéis de liderança em diversos projetos. Tem recebido grande apreço do público por meio de suas atuações em produções de diversos gêneros, desde comédias românticas até dramas. Essas conquistas tornaram seu nome conhecido com frequência e atraíram a atenção da imprensa sensacionalista. Sua vida privada sempre foi motivo de curiosidade. Alia Libraim tem fama de ser uma pessoa que adora privacidade. Por esse motivo, ele não compartilha muitos detalhes sobre sua vida privada. No entanto, seu relacionamento com o seu círculo íntimo e sua vida amorosa aparecem na mídia de vez em quando. Neste ponto, as ideias de Alia Libraim sobre o casamento começam a ser consideradas. Desejos e expectativas de casamento Alia Libraim expressou frequentemente seu desejo de casamento em suas declarações anteriores. Porém, para ele, o casamento não é apenas uma norma social, ele o vê como um vínculo especial a ser estabelecido com uma pessoa com quem compartilhar sua vida. Portanto, em vez de se apressarem para se casar, preferem tomar as medidas necessárias quando encontrarem a pessoa certa. A famosa atriz enfatiza a importância da honestidade, lealdade e compreensão em seus relacionamentos. Para ela, o casamento não é apenas uma união romântica cheia de amor, mas também um modo de vida baseado no respeito e apoio mútuos. O que está acontecendo na sua vida privada? Recentemente, rumores sobre um novo acontecimento na vida privada de Alia Libraim abalaram o mundo das revistas. Há rumores de que o famoso ator tem um parceiro com quem está há muito tempo e que essa relação chegou a um ponto sério. No entanto, Alia Libraim mantém silêncio sobre este assunto e evita partilhar detalhes da sua vida privada. Os pensamentos de Alia Libraim sobre o casamento e a evolução da sua vida privada continuam a ser objeto de curiosidade no mundo das revistas e dos seus fãs. É claro que o mais importante para ela é um relacionamento amoroso e sólido. Se um dia você decidir se casar, não há dúvida de que tomará essa decisão com cuidado e reflexão. Concluindo, a perspectiva de Alia Libraim sobre o casamento mostra que ele é uma pessoa romântica e sensível. Alia Libraim, que valoriza a honestidade e a compreensão mútua em seus relacionamentos, vê o casamento como o momento mais especial de sua vida e diz estar pronto para dar esse passo quando encontrar a pessoa certa. Parece que o mundo das revistas e seus fãs acompanharão de perto a vida privada da famosa atriz. Scylla, considerada uma das jovens atrizes mais talentosas da Turquia, finalmente revelou um segredo que fez o mundo das revistas prender a respiração. A famosa atriz abalou a agenda ao revelar um grande mistério na vida de seu amigo e companheiro próximo Alia Libraim. A notícia sensacional foi recebida com grande expectativa pelos fãs de toda a Turquia e trouxe novos questionamentos sobre a amizade dos dois. Scylla chama a atenção por ser um nome que recentemente se destacou com projetos seguidos de sucesso. Porém, essa ascensão em sua carreira parece fazer parte de outra história importante. Hoje, Scylla, que detém a chave desta história, apareceu diante das câmaras para revelar um acontecimento tão esperado. A atriz Scylla disse Nossa relação com Alia Libraim sempre foi de nível profissional. Porém, gostaria de explicar que nosso relacionamento não se limita mais aos negócios. Somos muito próximos uns dos outros, não apenas parceiros de negócios, mas também bons amigos, disse ele. A declaração de Scylla foi a primeira vez que ela declarou abertamente que ela e Alia Libraim, um dos atores mais populares da Turquia, são amigos íntimos e colaboram. A dupla alcançou grande sucesso no mundo do cinema e da televisão trabalhando junto em inúmeros projetos. Contudo, esta afirmação revela não só a cooperação, mas também a existência de uma amizade sincera. Depois que Scylla compartilhou esse segredo, mais detalhes sobre os projetos em que ambos trabalharam juntos e suas vidas privadas são curiosos. Embora suas declarações ainda não tenham sido esclarecidas, fãs e entusiastas de revistas estão ansiosos para solucionar esse mistério. A amizade e cooperação entre Scylla e Alia Libraim tornou-se um dos temas favoritos dos tabuloides turcos. Esta última declaração demonstra mais uma vez a dedicação e sinceridade da dupla. Acompanharemos de perto os desenvolvimentos. A revelação deste segredo por Scylla e Alia Libraim tornou-se um dos temas mais comentados dos tabuloides na Turquia. Estamos ansiosos para ouvir mais detalhes sobre a vida privada e a cooperação dos dois. Queridos amigos demonstrando amor por Alia Libraim e Scylla, passaremos isso a vocês, nossos queridos torcedores, à medida que recebemos novidades sobre nossos jogadores. Fique ligado para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau. 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 Tchau.